Bom dia meus amores, domingão abençoado Estou indo agora pro shopping de Osasco Quem tiver passando por aí, corre lá Pra me dar um beijo, viu? Almoço do dia das mães do shopping de Osasco Seja um domingo aí muito abençoado pra todos vocês Ontem festei muito, gente Esse é o mesmo meu aniversário Eu tenho muito, muito amigo meu Que também é geminiano como eu Tem muita galera aqui de Rondônia, aqui em São Paulo Vamos comemorar, vamos comemorar E hoje tem aniversário do meu amigão Que eu vou deixar aqui os parabéns pra ele Bruno, mais tarde Você, hein? Gente, esse povo que é geminiano é tudo doido Eu queria saber se vocês também já foram lá no meu feed Gente, tá tendo um sorteio de uma bota muito mara Da Chutes Se você ainda não foi, vai lá Porque essa bota é linda E olha, se você não quiser a bota Você pode trocar por outro calçado Olha que maravilha Já estou aqui no almoço Os ganhadores Foram sete pessoas E olha, cada pessoa teve o direito de trazer quatro acompanhantes Olha só O sol já está chegando pra... E finalizando a campanha do Dia das Mães Já está rolando com a nova campanha aqui no Shopping de Osasco E hoje nós teremos novamente o almoço do ganhador no Dia dos Namorados Vou mostrar uma foto aí pra vocês Como ficou legal Gente, vocês querem elevador? Chique, olha Não tem elevador mais lindo que esse Olha só Ai, estou apaixonada por esse elevador Vou levar esse elevador lá pro meu prédio Quem vim aqui no Shopping de Osasco E vê essa foto minha linda aqui, ó Tá do Dia dos Namorados Essa campanha Tira uma foto e me manda que eu vou postar no meu store, viu? Quero só ver Como que está esse elevador, gente? Estou apaixonada Porque eu só falto namorado agora A campanha tá linda Eu só falto namorado, ó É Gente, olha isso daqui Olha o som Ficou linda essa campanha Maravilhosa Eu falei que o cara tá feliz É O que é isso? Nessa faça de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso Olha ela De cachinho Você tá se preparando pra quê? Pra viajar Pra quê? Pra ir no aniversário da mamãe? Sim, mas olha essa Bostaria da minha avó Ela quer fazer igual a minha, gente É, Bela? Você quer fazer também? O pezinho gordo, igualzinho da Jaqueline Gordo, igual da mamãe Obrigado 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 Obrigado.